Outra coisa que eu queria, na hora que eu vi nos Instagram de fofoca, que eu falei assim, nossa que foda, que maluco, que tipo maluco do lado bom, que saiu uma matéria que tipo, você choveu, onde você tava mano, você fez chover um show seu? Ah, no show da minha turnê chove. Todo show chove? Tem alguns lugares que não tem como, porque não tem estrutura. Não tem água. Do inferno. Aqui não tem água, infelizmente. Mano, conta um pouco pra gente, quem não foi no seu show e que tá doido pra ir, como que é essa brisa dessa parada da show? Que eu lembro que na hora que eu vi, eu falei, nossa que louco, eu nunca vi isso porra. Obrigado. Muito foda, parabéns. Como que é isso? Ah, a gente gosta, eu gosto muito de fazer show, assim, uma parada que é uma parada que a gente investe assim. Mais do que o estúdio? Mais, eu acho. Quem sou, hein? Porque o estúdio você pode refazer, você pode reouvir. Aí você começa a pensar, no show não tem o que fazer. Você fez ali e acabou. Estúdio é o seu 100%, né? É. Vamos refazer que essa aqui ficou desafinada. Exato. O show ali é humano. É tipo, você fez, fez, você não fez, acabou. Isso dá uma... É, isso dá uma tranquilidade, assim. E desde os primeiros shows, assim, a gente sempre tentou fazer uma experiência pra quem tava assistindo, assim, de não ser só uma atração. Então a gente foi meio que comendo pelas beiradas, assim, porque o mercado no Brasil, que é uma outra particularidade, a galera canta muito em festa, em feira, em festival, em atrações, que é uma pessoa que te contrata e você vai lá e... Faz o seu e vai embora. É. É o modelo. E isso, por um lado, é bom economicamente, porque você não tem muitos riscos, mas ao mesmo tempo você pode entrar numa furada, você pode... Você não vai... Talvez não entregue um show mais legal do mundo, porque o público que vai estar ali não... Pagou pra te ver, pagou pra ir numa festa e você tá ali como uma atração. E se ornar, ornou, se não, não. E aí, foi uma coisa que a gente queria fazer, mas fez meio que por... Porque quando eu comecei, não tinha contratante que iria me contratar. E aí a gente falou, não, sem show a gente não vai ficar. E a gente começou a fazer um modelo que a galera aplica mais lá fora, assim, que a gente aluga o lugar, a gente leva a estrutura e é tudo nosso e a nossa arrecadação é a bilheteria. Nossa, que é... Tem o trampo de divulgar. É, que é uma função... E é caro, né? Tudo isso. É bem caro. Muito caro. Porra, estrutura, você tem que cuidar de tudo. Tem que ter a porra da ambulância, segurança, bar, sei lá, um caralhão de coisa. Alugar o lugar. É muita coisa. Porque imagina também, o cara ligou pra ele, quero te contratar, João. Ele falou assim, eu preciso disso, 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 porque eu vou fazer chover. O cara falou, esse cara é maluco. Ah, vai-te embora, João. Vai molhar a minha casa, minhas caixas de soma. Esse que é o problema. Vai molhar a porra nenhuma aqui, não. Esse que é o problema. Sem chuva, quanto que é? Eu quero a versão sem a chuva. A versão sem a chuva. Então, desde o comecinho, você já cuidava, vocês, né? Cuidavam disso tudo? É, a gente fazia porque não tinha outra forma de fazer show. Ou era assim ou não era. E aí, quando os contratantes começaram a procurar, e hoje a gente consegue fazer com contratante shows específicos e dar certo, porque a gente tem modelos adaptados pra isso. Sim. Mas quando eles começaram a procurar, assim, no começo, eles não queriam fazer com a luz que a gente queria, ou com a quantidade de banda que a gente queria, enfim. E aí a gente falou, ah, então, foda-se, a gente vai cuidar aqui. E é isso. Então, agora que os shows estão muito maiores, a gente tem mais dinheiro pra fazer as coisas ficarem mais legais. E aí a gente bota a chuva, bota o barco, bota o que der. Como que é essa chuva? Lógico, eu imagino que é o momento de uma música muito da hora, aí chove, mas chove como? Chove. Chove na galera. Então, a galera que tá... Porque, geralmente, quando chove, é no palco... A gente chama de palco B, que tem o palco original, aí tem uma passarelhinha, assim, e um palquinho ali no meio. Que é onde eu canto essa música que chove. É quem tá ali perto, molha. E eu faço questão. E a galera tá ali pra se molhar, tá? E eles querem que... Não, quando eu não molho, eles ficam putos. Aí eu tenho que molhar o cabelo, eu vou lá e faço assim nele. Mas, mano, deve dar uma vibe, tipo assim... Porque eu já fui em show, que você fica assim, caralho. Porra, se chover, meu irmão. Meu Deus do caralho, começou a chover, eu já choro, pai. Fala, caralho. Eu ia abraçar aqui. Chove, não é essa música, pô. Ô, é muito legal. Que pariu. Eu gosto. É uma vibe. O que mais, assim, que eu já ouvi falar também do seu show é diferente. O barco, como é seu barco? A estrutura do show é um barco. Moleque, sério. É o navio. Tipo um pirata do caribe, pai. É. É legal. E por que um barco? Porque tem uma temática. É um... O meu disco chama Pirata. Então. E aí... E aí ele... O seu show é todo em volta de choves. É, é tipo a experiência do disco, assim. É uma... Começo, meio e fim, assim. E aí... Aí tem a mesa, que é tipo... Tem uma parte que é uma mesa, que é meio barzinho nosso. E aí... A minha banda vem toda sentando a mesa. A gente fica conversando e vai cantar. Meio que é um momento que não tem muito... A gente não olha muito pro público, assim. Mas... Caralho, que foda. É uma interação nossa, assim. A gente fica contando coisas e cantando. Imagina o show dele em alto mar. Não em alto mar, mas na água mesmo. Nossa. Ah, isso é da hora. Cara, que da hora. Vocês têm que ir, caralho. Não, com certeza. Depois do caralho eu vou. Mas eu quero... Eu quero... Eu quero ir no que chove, já. Eu vou deixar, vou deixar. Então eu mando o convite da show. E pra molhar nós tem que ser, tipo assim, a enxurrada... Maldada, assim. Mano, que da hora. E tipo, desde o começo vocês tiveram essa preocupação. Mas os primeiros shows, iam a galera? Ou vocês esperam você ter um nome suficiente pra, tipo, encher? Não, desde que... Quando eu tinha 15 pessoas pra ir, a gente fazia o showzinho lá. Mas tem um show que vocês fizeram que você falou assim... Puta, nem se pagou. Muitos? Começou a pagar, tipo... Agora, agora. Não, teve... Não, assim, não agora, né? Mas... Mas não, a gente perdeu muito dinheiro com isso. Muito. Mas... Bora lá. Era o investimento. Era o investimento. E eu acho que se a gente não tivesse feito, a gente não estaria conseguindo lotar os lugares que a gente lota hoje em dia. Então... Com certeza. É bem isso, assim. E o que você sente dos seus fãs? Tipo, onde que é um estado? Onde que é uma cidade que você fala, eita, porra, show lá, nós vamos destruir tudo. Que você acha que você tem mais fãs? Nossa, você vai me foder com isso. É difícil? É, mano. Não, assim, eu posso falar que eu tenho um negócio. Eu sou de São Paulo. Então, no show de São Paulo, que acontece, obviamente, pela população, é um show... Esses são os maiores shows. Tem mais quantidade de pessoas, né? E meus amigos todos vão, minha família vem, consegue ir muita gente. Então, sempre é um dia muito especial. Não, se o seu pai mostra... Meu pai bebe no show. Ah, que delícia. Meu Deus. Se o seu pai mostra a sua música pra todo mundo, imagina quando ele vê chover. Ele fala, meu filho é do caralho. É, meu filho, porra. Nossa. Moleque é Jesus, porra. Não, pro meu pai, não é nem brincadeira. Ele acha que eu sou assim. Vamos mandar um salve. Qual é o nome do teu pai? É Carlos. Ô, seu Carlos. Tá certo. Um beijo pra você. Bora beber junto, pai. Ah, ele vai chorar demais. Sério? É cachacelo. Eu sou chorão também. A minha família é toda. Graças a Deus. Sério? E eles gostam, assim. Tipo assim, não, vamos, chama os meninos lá e vamos. E você? Eu tive a minha fase. Ah, quando eu falo assim... Papinho furado. Isso aí já dormi em rodoviária. Eu já dormi na frente de uma padaria, esperando ela abrir, voltando numa festa. Dormi assim, no banco. Devia estar bem legal, né? E abriu e você foi tomar um cafezinho? Entrei e tomei. Juro. E era um misto e o suco de laranja que tinha lá. Que era muito bom. Cara, pra esperar abrir, pô. Aí eu voltei da festa às cinco da manhã. O metrô eu peguei. Aí eu cheguei. Ah, nossa, que vontade de comer um misto. Aí eu parei assim na frente e a mulher falou. Ai, só abro daqui uma hora. Falei, não. Se eu for até em casa, eu não vou acordar pra eu voltar. Aí tinha um banco assim. Eu só dormi. Mas hoje então você não... Não durmo mais. Ainda bem. Porra, ainda bem. Não, porra. Hoje em dia você não chapa. Em ocasiões. Eu delego... Delego tipo assim, ah... Fiz o show aqui da hora, amanhã não tenho compromisso. Aí eu capricho. Em show você não bebe? Não. Eu não gosto de misturar. É, porque a gente tá acostumado a ver cantores que tomam uma pra dar uma soltada e tal. Ah, eu tomo uma tacinha de vinho, uma golinha de uma cerveja, pra dar um... Pra dar aquele... Mas é que você começa... Se você une as duas coisas, porque é muito fácil confundir, tipo... Show, você tá na estrada, assim, é muito fácil confundir. Ah, eu preciso beber. E aí se você começa a beber em todo show, fudeu, assim. Essa nossa fase precisa passar. Qual? Porque a gente fala assim, ó... Terça-feira. Não vamos... Hoje não é dia de beber, né? Na cabeça, assim, de um ser humano normal. Aí a gente vai pra casa do mítico. Aí começa a ficar legal. E sai pra beber. Um copo daqui, um copo dali. Ela fala, não, não ia beber. E na quarta de manhã a gente fica triste. Fala, mano, é terça. Não precisava, né? Agora tem que beber na quarta pra compensar. Então... Mas vocês bebem... Você gosta de cerveja? Irmão... Ou qualquer coisa? Gin. O que tá no copo. Ultimamente é gin. Você gosta de... Quando você tá bebendo, você bebe o quê? É o que tiver. É esse o problema. É isso, moleque. Ah, e você não é cachaceiro? Sim, mas eu escondo. A gente tá conseguindo arrancar isso de você, aos poucos. Mas é um negócio, porque eu não consigo beber legal, assim. Tipo, ah, vamos sair ali pra beber e ir embora bem. Quando eu vou beber, eu me comprometo a beber. Eu te entendo, eu sou desses. Eu não consigo... Vamos beber só três cervejinhas. É, pra dar um... Aí na terceira eu falo, não, mano, vamos de quarta. Quarta é parra. Aí vai na quarta, não. Quinta, vamos na quinta. Aí começa e vai embora até... É isso. Até ficar muito... Esse é o negócio. E aí é perigoso. Ah, mas é bom. É bom. Então, eu sei. E aí 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 O que é isso?